Pera, olha só. Eu não sei nem que jogo é esse que eu acabei de abrir, porque isso nem parece mais Among Us. Tá tudo muito diferente. Aonde que tem o... Aonde é que tem a skin? Ahn. Inventário. Inventória. Chapéu. Tá, pera. Então eu vou abrir a sala, que aí todo mundo pode ver junto. Pera aí. Então eu acho que eu vou abrir a sala, pera. Tá. Então eu vou abrir a sala aqui. É Norte América? Nó... Norte América. Create game... Não. Não. Mas vem cá. Tem 800 pessoas pra jogar. Como é que vai ser isso? Você... Quantos impostores? Peraí, o pessoal tá falando que o áudio da equipe não tá, pera. Porra. Cada hora é uma coi... Desculpa, vou botar. Peraí. Pronto, agora tão ouvindo vocês. Ai, que bom, que bom. Olá. Ah, agora vai ser surpresa. Que surpresa, cara. A hora que ele vai vir. Tô, criei. Pronto. Gente... Felipe, ó, mandei o código do overlay do Discord no Whatsapp. No Whatsapp? Ele mandando boas-vindas, hein, gente. Boas-vindas? Ai meu Deus do céu. Que que é isso, boas-vindas? Tá, já botei no Comandos Among, porra, cacete. Porra, a galera fica assustada, mano. Calma, cara. O Felipe tá vermelho. É, calma, eu vou trocar de cor. Meu Deus. O Felipe tá... que isso? Eu era vermelho, eu era vermelho, fiquei vermelho. Pera, como é que eu mudo de cor? Ah, é aqui. Calma, cara. O Felipe tá muito perdido, moleque. Não, o Felipe parece que tá jogando pela primeira vez. Não, cara, com 15 pessoas vai ficar esquisito. Com 15 pessoas vai ficar esquisito. Olha o Mosca, meu Deus! Eu tomei muito todinho. Meu pai! Não, mas olha só, não tem 15, tem só 12. 13. 13. 13. 13. Vocês já repararam que aqui atrás, onde aqui eu tô, ali, parece um bando de chinelo? Que? O que é, cara? Isso aqui, ó. As cadeiras parecem chinelos pra você? Pô, não parece? Moleque, ele claramente nunca foi no consultório de dentista. Meu Deus do céu. Faltou só uma TV, faltou só uma TV passando filme no mudo pra ficar igual consultório. O Cléber, eu tenho que colocar um novo navegador e colocar o endereço que você mandou, não é isso? Isso, isso. Ah, tá indo. Ai, gente, tem mesmo o Steve do Minecraft. Matou a ver a sala, já? Já, só que olha só, vocês podem colocar o nome de vocês como seres humanos decentes no Discord pra ajudar a galera? Porque W e uma foto de um papagaio é uma piada! Pô, tu sabe que sou eu, tu não vai se confundir. Não, animal! Agora tá aparecendo quem tá falando pras pessoas. Mas pra mim tá aparecendo o Wellington Aguda. É, tá o nome dele, pô. É, mas é o meu nome mesmo. É, acho que será que é só a resolução, Felipe. Acho que é a resolução do Discord. Aí, ó. Desculpa agora. Ah, é a resolução. O Marcel também tá M. É, ele corta, tá cortando. Aí, tá vendo? Foi acusado à toa. Foi acusado à toa. É um bug do... O meu tá um W ao contrário. Ô, Pacine. Oi. Aciona o meu jurídico aí, por favor. Ô, Cleber. Ô, Cleber. Não, Cleber não. Vinger. Como é que eu resolvo isso? Pois é. Não sei. Tenta mudar... Tenta mexer no... Tenta mexer no layer do Discord. Vê se dá pra expandir, mano. É, não vai. Ele não arrasta pro lado, esse diabo. É, não tá conseguindo ler. Arrasta pra cima. É, mas eu vou te pedir pra vocês que vai... Pra mim também o Wellington tá com um W. Três pontinhos. Bom. Ele tá com um W mesmo, gente. Tá certo. Gente, é simples, é isso. Vambora. Quando aparecer o W vocês sabem que é o Wellington. Então quando aparecer Z vocês sabem que é o Zé Pacini. O Pacini... Pra mim ainda nem tá ligando. O Pacini está de Family Guy. Gostou, cara. Ele roubou o do Mosca. Não. Que isso. O W mesmo, o Mosca tava usando nos testes. O Pacini é Pacini, a gente levou esse oi. Eu tô defendendo o Mosca, sinto muito. Ele deu... o Pacini deu 4 reais no Pix, já tá tudo resolvido, galera. Obrigado, Wosca. Peraí, tô procurando. Barata demais, cara. Tô procurando. O Felipe... O Felipe muta a gente quando começar? Muta. Ih, é, como é que vai ser isso? Não, todo mundo. Ele vai dar um se muta na honestidade. É, você vai ter que dar o... o microfonezinho lá, o headphone. Ahn. O Death, né? É, porque o culto não vai ouvir a gente. E a gente aqui vai jogar no Fair Play, vai se mutar certinho aqui. Ótá. Ô Felipe, só mais uma coisa. Você... Botou o cooldown aí, mexeu pra 25? Peraí, vou fazer isso. É... Por que o cooldown? Por que que você tá falando assim, Mosca? Então, eu acabei de explicar, e você... é prova que o Felipe não ouve o que eles falam. É que você botou o aparelho, eu quero que você explique isso. Ah, eu botei um expansor na boca, moleque, pra ganhar espaço na boca. E meus dentes tão afastando. Tá faltando espaço na sua boca, é isso? É. Peraí, cara. Por que que tá faltando espaço na sua boca? Pra encaixar a mordida, pô. Eu quero consertar a minha mordida. Aí o dentista botou na minha boca, e ele completou o espaço. Meu Jesus Cristo. Aí, agora eu tô falando assim, mas o dentista falou que daqui a três meses vai tirar da minha boca. Ah, tá. Peraí que teve uma pessoa que não deu boa noite ainda. Boa noite, Vitor. Boa noite, Vitor. Boa noite, meu. Ah, moleque tá aí. Gostei. É. É papai. É papai. Sabe qual vai ser a primeira, a primeira profissão. Não, vai nada, você para. Não. Você para. Skin nova, Felipe. Ó, vamo lá. Coloquei aqui. Profissões novas pra eu explicar pra galera, pro pessoal da live não ficar perdido, tá? Aure, essas são as profissões de tripulante. Aureal é novo. Que que o Aureal faz? Peraí. 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 Ele não vê cores. Boa. É, o Aure ele começa, ele começa com todo mundo cinza. Ah. Sem cor. E a função dele é, depois de você usar duas vezes, inclusive você tem que configurar aí, Felipe, porque ele vem com três e três demora muito. Tá, deixa eu mexer. E você vai, você vai usar uma vez, vai demorar 25 segundos. Você vai usar de novo, então em 50 segundos você consegue revelar uma cor. Tá. Revelando a cor, se for verde a pessoa, você não sabe quem é. Ela vai ser tripulante e vai ficar fixa até o fim do jogo e você vai andar lá dela. Tá, deixa eu ver se eu entendi. O Aureal, ele consegue ver se a pessoa é tripulante ou neutra ou impostora. Ele precisa fazer uma coisa específica uma vez e aí vai ter 25 segundos de cooldown. Na segunda ele vai conseguir ver a cor da pessoa, pronto. Exatamente. E ele vai ver até o fim do jogo. Ah, entendi. Ele não sabe o que é. Ele vai saber que tem uma pessoa verde durante esse jogo. Ah, entendi. Ou vermelha ou cinza. Entendi. Detetive a gente já sabe. Haunter. Haunter. É um clássico. Que que ele faz mesmo? Peraí. Ele volta depois de morto. Depois de morto. É um clássico. Pô, é foda. Tem que terminar os testes pra revelar os impostores na reunião. Ah tá, beleza. Ah, é o Haunter depois de morto. Tá bom, tá bom. Investigador, mystic. É, alguns aqui eu não coloquei, snitch vai ter. Xerife, veterano e vigilante a gente já conhece. É, vou botar imitador, que você pode imitar outra pessoa, não é isso? Exatamente, pode roubar a profissão de alguém morto. Ah. Mas, somente durante a reunião. Ou seja, morreu alguém, na reunião você escolhe quem você quer tá morto, essa profissão vai ser sua. Tá bom. É, beleza, botei o swapper, que é aquele que irritante, que troca. Beleza. Neutro, tá aqui. O que tem de novo é o Doonsayer. Que que é isso? Doonsayer. Você elimina duas pessoas acertando a profissão dela na reunião. Tá bom. Beleza. E você também tem o botão de observar ela aqui, uma vez por rodada, e aí vai aparecer uma informação no chat lá, quem você observou. Então, lembre que você pode observar uma pessoa por rodada, tá? Tá. E o impostor, o escapista. O escapista. Uma vez por rodada, você pode marcar um lugar, e depois você teleporta pra esse lugar marcado. Ah, legal. Tá bom. Bom, vamo começar e a gente vai aprender na marra. Maradona, porque batemos agora 100 mil pessoas simultâneas Então... É isso, por favor. Galera tava com saudade mesmo, tá? 100 mil simultâneos. Que que foi, Vinha? Quantos zéreos tem? Tá louco. É mágica maracanã, não é isso aí. Bala, é mais com maracanã isso aí. Pera aí, que que foi, Vinha? É mesmo. Se tiver teste na medB eu não vou entrar pra fazer. Ah, tá bom. Começou o vim a irritar as pessoas. É isso. E ô Felipe, habilita todo mundo pra... todos os impostores pra aguentar no vent também. Ah. Que isso, cara, que susto. Que que foi, cara? Ô Bruno virou um panda mortal aqui. Ah, é do... da garopa, da garopa. Eu ia usar esse. Pô, só tem um problema, né. Pra fazer isso eu tenho que ir indo em cada um aqui. Aonde que tá? Você vai em impostores... Sim. Vente, 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 vente. Sim, olha a minha roupa de Luffy. Eu não tô vendo, porque eu tô aqui tentando achar o vente do assassino. Ih, a sabota virou uma pescadora. Ô Mosca, você... Eu acho que é isso, cara. Você tem um tatuado SUS, Mosca. É óbvio, SUS salva, pô. Ele é o mascote do SUS, pô. Por que que não tem... por que que não tem vente pro assassino? Por que que não tem vente pro assassino? Então, não sei. Eu também não sei se a opção de assassino tá... tem nesse mod. Ah tá, então dane-se o assassino. Ó, e avisa a galera, galera, não tem Time Lord nesse mod. Ah, é verdade, acabou Time Lord. Ah... Mas tem... Mas tem um monte de profissão nova. É, eu adorava essa banda, mas... Enfim, brigaram, né, então... Bom, tamo preparados. Vambora pra primeira partida de Amonguinho. Um, dois, três... Ah, foi! Ai... Beleza, mutei a galera e começou a primeira partida, galera. Vambora. Shhh. Claro que eu comecei já... Olha só, modificadores novos, hein. Modificador radar. Eu sou místico. Então... O místico é quando alguém morrer... A gente já vai ficar ligado. Quando alguém morrer. O radar, meu modificador, ele aponta pra onde tem a pessoa mais próxima de mim, tá vendo? É um modificador que me diz, ó, a pessoa mais próxima tá em determinada seta. É o destination de Nowuinho enfim, isso aí tem. Essa ans лeman não tem Christians,'The só explodiu onde tem Missouri, mas ela tem moleque. E aí. Mas não tem se chato derec Santos, mas ele tem umımızı Lt só não tem o Facebook até o Qt. E aí, meu índio. É... P newton, tá aqui. no... no Arsenal, e eu achei muito estranho, não acho que tenha sido ele, ó, acho que é alguém que se transformou nele, porque matou na cara de pau e saiu correndo. Mas pode ser ele? Mataram o Shilling. Matando o Shilla. Peraí, entendeu? Era o Mosca, nesse brutamonte azul aí, enorme. Onde foi isso? Era o Mosca saindo. Lá no Arsenal. Mosca, por que que você matou o Shilling? O Mosca não tava lá. O Mosca não tava lá. O Mosca não tava lá. O que é o Arsenal? Peraí, o que é o Arsenal? É lá no Meteoro. O Mosca não tava lá. Não, não, eu tava ali embaixo no Pre-Sorge, eu até passei pelo Felipe. Quem eu vi ali foi esse... Eu não vou falar o que parece o Pacini, esse negócio gigante aí, andando pelo mapa aí, parece um joelho. Gente, peraí. É o Vitor que matou. Não, não, eu sou bait, eu sou bait. Então, ele matou e o Shilla era bait. Ah, eu sou bait, cara, eu sou bait. É isso, por isso que minha tela piscou azul e reportou. Não, eu sou bait, cara. Não, 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 não. Eu sou bait, para aí, para aí. Não sou eu, não. Votação, vota, 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 vota. De qualquer forma... Eu acreditei na tradição, hein. Eu tô feliz que eu já consegui um objetivo. Aí, ela gesta, quer ver? Aí, ela gesta, quer ver? Pra deixar, mas eu tô feliz. Aí, vai ser gesta, ah, não. Joga! Fezes. Não era. Não era, gente, não era. Mas eu tô feliz mesmo assim. Mas se piscou azul, é porque ele reportou bem na hora então, né? Ai, o mosca vai me matar. Eita, que que é isso? Por que que ele tem... Peguei o Vitor. Por que que ele tem um presuntinho? O áudio da Santa abaixo, né, gente? Tá bom, eu vou avisar ela. Ó, de novo. Ficou azul. Ó, que que tá certa? Cadê? O que que eu faço? Tá azul, ó, piscou azul de novo. Piscou azul de novo duas vezes! Mas que isso? Que saco, eu não sei jogar com essa profissão! Que bom que eu não sou o único. O quê? Mas o que que houve isso de profissão aí? É porque a minha profissão pisca a tela azul quando alguém morre. Só que eu não sei o que fazer, eu fico correndo que nem um piro tonto, eu só piscar azul. Então, se eu falar o que é, vocês vão te matar. Não! Ih, 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 ih. E aí? Pera aí, Felipe, Felipe, eu vou te mandar aqui. Encontrei o Bruno no... no depósito, saiu, tava no cartão. Qual que é o depósito mesmo? Entrei. Em baixo, perto da... 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 Ah, storage, é. Em baixo, em baixo. Em baixo, em baixo. Você apertar no... você apertar no mapa. Cara, eu tava no storage e o Felipe tava lá também e... eu não vi corpo, não. Não. Eu tinha acabado de subir da elétrica... Abre o WhatsApp, Felipe. Já abri. É, eu tava... eu tava na elétrica com o Felipe e com a Samanta. Sim. E é isso. Eu tinha saído... eu não cheguei a ver vocês dois, eu tinha saído um pouco... Olha, o Vitor... o Vitor, ele era tripulante, ele morreu acusando mosca. É. Mas como é que era eu, Felipe, se você me viu? É, um excelente argumento, é. Você saiu... não! Pô, peraí, não tem como. Eu tava com você, você saiu antes de mim da elétrica, como é que eu matei lá? Não, mas... Não, lembrando que são três impostores. Não, lembrando que são três impostores, exatamente. Não, lembrando que são três impostores, exatamente. Então, exatamente. Não sou eu. Que isso... que isso. Rodou o assassino, tenho certeza. Nossa, que coisa feia. Esse é Crewmate, tá, só pra avisar. Ah, não. Já era. Já era, já era, legal. A minha profissão, quando pisca a tela azul é porque alguém morreu. E uma seta aparece muito rápido, só que tá aparecendo tão rápido que não dá pra ver. Agora eu morri. Tá esperando o quê, xilingue? Não é o xilingue, é o Pacini. Tá esperando o quê, Pacini? Meu Deus. Pacini? Pacini, Pacini. Eu imagino o grito, cara. Eu imagino o grito, cara. Pacini quebrou, quebrou o Felipe na de mim. Não, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, calma, calma. Mas não, não tem essa não, cara, eu vi. Não, escuta, escuta, escuta. Não fui eu, não fui eu. Eu tenho uma profissão que poderia me ajudar a saber quem foi, só que eu não estava sabendo usá-la. E se o Kleber tá falando que me viu matar é porque deve ser ele, porque não fui eu e eu estava tentando... Cheguei na hora, você estava... Ele morreu agora? O Felipe. Felipe. Ah, e quem foi que reportou? O Kleber. O Kleber. Fui eu. Eu estava tentando... Onde ele era, Kleber? Acabei de sair da Erétrica. Fui, não, tem falta de mim. Ele estava lá pisando no corpo ainda. Não, eu estava tentando, eu estava tentando utilizar a minha profissão para pegar a dica, só que eu não consegui. Pior que você me pareceu, convincente. É, também, também me pareceu. Como o Pacine é recente, eu vou botar dele. Como o Pacine é recente. Pacine é recente não, Pacine é recente. Você passou meia hora em cima do corpo do Felipe. É porque eu sou um animal, eu não estava conseguindo usar o negócio. Ou pode ser uma desculpa muito bem. Agora você me convenceu, agora você foi honesto. É, foi honesto. Ah! Bom, temos os impostores aí, né? Pois é. Boa, tem C. Gente... deve ser o... deve ser o casal, tanto o Kleber quanto a Ni. Safadinhos, viu? Pô, tá muito longe. Eu vou acompanhar, o Kleber não vou não, porque ele tá com flash, não vou conseguir. Ai! Acabou. Caraca, cara... Jogão profissional! Peraí o que que é o round? Peraí, peraí! Aí, vamos lá. Eu vou printar esse momento. Só, primeira coisa, não dá pra ter três impostores e um glitch, eu vou botar dois impostores mesmo. Boa. O que que é um round? Você não muda de endereço? Pera, gente, vai te calar mais! Fala, Bruno. O que que é um round? Eu fiquei seguindo o El até o inferno. E aí, follow me in Warlord. O Bruno, depois que você morre, aí você intermina suas tarefas e aí revela o impostor na reunião. Sim. Aí, por exemplo, vai aparecer o nomezinho, você pode avisar. Se alguém clicar em você durante o round, você vira de novo fantasma e acabou pra você. Isso, você tem que conseguir fugir das pessoas não clicarem em você, entendeu? A gente vê você como, tipo, transparente. Se você virar o fantasminha de fato, alguém clicou em você. Você tava andando pelo mapa igual o bonequinho ou você tava, tipo, fantasma? Não, gente, esse é o Phantom. Não, mas tem o Router e o Phantom. O Phantom é o Router do mal, ele faz pra ele ganhar. Ah. É, o Router é ele ganhando. Aparecer round quando eu passar por cima de alguém. Tá, eu tenho uma dúvida. É pra seguir, Bruno, sem precisar ficar seguindo manualmente, pô. Aí tu fica seguindo aquela pessoa. Ah, isso é outra coisa. Eu tenho uma dúvida, Bruno. Não sei, tá passando por lá. Fala, Felipe. Vinha, Pacine e Bingola. Cês sabem que o jogo, pra gente ganhar, tem que fazer task, né? Eu era gigante, cara. Tava difícil, mano. Tava tentando descobrir o que que era o round. Tava difícil. Eu era gigante, pô. Tava difícil. Eu fazia task e me matava. Eu fazia task e chamava reunião. Não dava. Quem foi o safado que clicou em mim e eu perdi de Phantom? Eu cliquei em alguém. Eu cliquei no Vitor. Eu não faço. Qual botão que ele tem que apertar pra poder exagerar o corpo? Pô, cara, use... Ó, me mandaram mensagem aqui falando que o áudio da Samantha tá muito baixo. É, o áudio da Samantha tá baixo. Deixa baixo, é melhor, né? Não, porque o áudio da Samantha tá atingindo. Se não funcionar, usa o mouse, cara. Ô, Felipe, oi. Você quer a opção de quando você morrer ver as profissões de todo mundo, ou você quer funcionar, tipo, assim, anônimo? Não, deixa como tá, tá funcionando. Eu só vou tirar essa roupa que eu odiei. Estou 100%. É, pois é. Eu quero a minha coroinha. Cadê minha coroinha? Na loja tem mais uma coroa tripla pra comprar. Uma coroa tripla? Sim. Mas é no shopping. Sim. A primeira coisa que eu fiz que veste foi na live, tô feliz. É verdade, cara. Ele tava cheio de dificuldade pra aprender o jogo e ganhou. O Vitor mandou aqui no WhatsApp que ele tá esperando o Felipe pedir desculpa pra ele. É o Vitor, desculpa. Não, peraí, vale lembrar que o maior noob disso aqui sou eu, né? É, ainda tem isso. Cara, você ganha isso. Caraca, ali carregou nas costas, hein. Só eu que matei? Não, eu matei dois, matei dois, fica mais matado por incrível que pareça. Gente, não tem coroa, tá? Não tem coroa. Que isso, cara? Como assim? É uma coroa dupla? E sim, olha ela aqui. E sim, cara. Não, mas aquela que eu usava. Ah, achei. Pronto, lá embaixo. É, vai tipo, pucatá, tá. Pucacazinha é coroa. Não é pucatá? Gente, olha o Mosca, não dá nem pra saber a cor dele, olha isso. Olha pro meu, olha pro gêmeo também. Gente, usem roupas que escondam suas cores, isso é ruim. Pô, eu sou, eu sou o único cachorro pegando fogo. Deixa o Elton ser o ketchup, cara, ele gostou tanto. É, pô, por favor. Segunda partida. Não vou trazer a cor de vocês. Segunda partida. Tá pegando fogo. Vambora, vambora. Pô, eu tive que vir de Mystic logo na primeira, cara. Pô, vem uma profissão maneira. Vambora, vem, vem. Eu sou tort, não vai ficar escuro. Investigador, tá bom. Vamo examinar as pegadas. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Examinando pegadinhas. Ó. Pô. Que porra. Mas já que diabos foi isso? Bem do meu lado. Que diabos que foi isso? Eu sinto que alguém matou o Vitor do meu lado pra poder me incriminar e vim com a estratégia de, Foi o Felipe, ele tava junto. É, você tava junto. Eu acho que foi o Felipe, ele tava junto. Olha lá. Quem concorda com o Bruno aí, levanta a mão. Ué, mas não fui eu, caceta. Marcelo, quantos levantaram, Marcelo? Quem tava com a gente era o Kleber. Eu não estava comigo. Eu não mato na frente dos outros de raivinha, que nem o Vitor faz comigo. Não, mas nesse caso você devia estar com uma água acumulada. Felipe, quem era o outro que tava com a gente? Kleber, mas... Isso que eu preciso lembrar, eu não lembro. Foi o Bruno, né? Era o Bruno. O Vitor podia ser xerife, né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Oi? O Vitor podia ser xerife também. O Vitor podia ser xerife e tentou me passar a faca, é verdade. Pode ser. É uma possibilidade muito grande. Muito grande. Muito grande. E tá em casa só rindo pro monitor. O chat tá falando que... o chat avisou que era o Kleber junto. Caraca, olha o... Não, mas eu acho que era xerife, porque pareceu mesmo que ele tentou me matar, esse safado. Isso é um sacripanta, um canalha. Ele é canalha. Eu preciso achar um corpo pra poder achar as pegadas e coisas e etc. Vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Ficar sozinho aqui é um problema, ó. Alguém deve ter matado pra tá... Sai, Cacá. O... É difícil fazer téticas assim, mas beleza. Eu tava tentando. Não era... o Vitor não era xerife, né? Porque... Ah, ele podia ser xerife. Pô, porque eu falei bosta. Beleza! Não, mas você chamou reunião pra quê? Porque eu confundi no argumento. Porque eu falei, não, se o Vitor morreu... Ele morreu, entendeu? Perfeito. Realmente... Isso é um fato. Ah, gente, vota em mim, desculpa. Essa foi uma das coisas mais incríveis que a gente já viu numa reunião aqui. Tá até escrito desculpa na cabecinha dela. Não, se fosse uma entrevista de emprego tá aprovada, pô. Ai, gente, sério, eu não sei. Cara! Eita! Ih, a animação apareceu toda bugada aqui. A menina aqui também. Vomitaram nossa manta, mano. Descredecei meu voto, cara, vou votar no Mosco então. Pera, então... descobriram a profissão dela? Ou ela tentou... Ou ela tentou matar alguém. Ahhhh, eu nem tinha votado nela. É possível que ela fosse Jester, né? Não, não. Acho que... bom, não sei. Será que ela era Jester, tentou fazer essa gracinha e alguém... Peguei o Vitor. E alguém percebeu? E matou ela? Com a profissão de Jester? Eu preciso achar um corpo, gente. Se eu não achar... Não, é impossível fazer tarefa assim, cara. É impossível. Porque a Chup morreu, cara. Porque a Chup morreu. A Ni matou e ventou. Matou e ventou. Não. Passou ali o... Ó, corredor das câmeras. Ah, quem mais deu isso? Não. Não, porque só tinha eu passando. Não foi. Não foi, então não foi, gente. Mas o que eu vi foi a Ni matar e... Ele tá se vingando porque eu matei ele... Gente, olha só, o Felipe está se vingando. Porque eu matei ele na rodada passada. Todo mundo sabe que... Na passada? Mas você... Ele fica chateado. Olha só. Eu matei ele. É, foi ela que me matou de fato, mas... Ah, tá se enrolando aí, hein, minha filha. Iiiiiiii. Na rodada da outra reunião? Não. Tem formas melhores de se vingar, né? Do que acusar você do nada, né? Tem formas mais... Não, é, mas... Tem que falar assim. Tem que falar assim, é, tem que falar. Eu sei. Falta só o Kleber. Falta só o marido decidindo se vai dormir no sofá ou não. Não que paragem. É, calma. Eu me garanti ali. Vai dormir hoje na baranda. É! Não, ali, ó. Ali, ó, ali, ó. Pusa, usa o.. É, usa o casaquinho, hein, moleque. Aêêêêê! Olha! Peguei uma! O Investigator tá viveito! Há! Pô, que saudade que eu tava de ferrar alguém. Mas com razão. Obrigado. Marcel não, Marcel não. Algum corpo? Algum corpo? Nenhum corpo. Opa! 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 Oi, tudo bom? Eu queria saber se tem alguma profissão que venta. Tem várias. É, tem. Tem uma só. Uma profissão do bem, tem uma. Mas eu não ativei engineer. Então... aí... aí sujou. Então, Kleber, me conta como é que você saiu do vento. Não, eu não saí de nenhum lugar nenhum. É o senhor e o senhor Smith do mal. É, deu pra ver você saindo da ventola. Não, 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 não. Não fui eu, não fui eu. É, fala vinha, vinha, vinha. Não fui eu, pô. Atenção, eu vi nas câmeras. Só que, eu não tenho certeza se foi o Chila ou se foi o Marcel, que matou o... Que matou quem? Que matou o Kaká. Lá na administração. Qual a sua dúvida entre eles? Cara, eu acho... porque as cores se parecem. Eu acho que foi o Chila, então eu vou votar no Chila. Que isso, cara? Não, peraí. Mas o Felipe, então assim, ó, o Felipe falou que com certeza viu o Kleber acendo do Duto. Uhum. E aí... Não, mas eu não saí do Duto. Saiu sim. Eu não saí do Duto. Pô, gente, olha só. Eu não saí do Duto, tá? Porque o Chila matou e depois eu iria no... Ah, tem o quê, cara? Tá doido? Eita. Eu não saí do Duto. Vamos resolver uma porrada. Eu tava agora na navegação. Bom, eu vou no Kleber pela certeza do Duto. A gente já viu isso. Não, 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 Felipe, não sou eu, não sou eu. Pô, mas o Felipe acabou de tirar a sua esposa. Pô, Kleber, dá um argumento um pouquinho melhor, por favor. Não sou eu, cara. Cleber, ele não vota no Chila, cara. O que é isso? O Kleber não saiu do Duto, ele saiu do esgoto, gente. Ah, desculpe. Que isso? Não, não saí, cara. Não sou eu, o Chila matou. Cara, essa voz me machuca, mano. Essa voz me dói. Falta Marcel. Ele tá falando sério, velho. Marcel não votou. Ah, Kleber, eu te amo, Kleber. Depois eu voto aí no Chila, por favor. Obrigado. Terei, terei. Kleber. Ih, aí ferrou. Aí ferrou. Ele era o detetive. Finalmente alguém sabotou alguma coisa. Cara, mas ele saiu do Duto. A gente viu. O avisozinho. A pegadinha dele saindo do Duto. Eu não entendo mais nada. O corpo. É, gente. O Kleber não saiu do Duto. É. Não dá pra fazer task, só isso. Só pra avisar, tá? Eu vou diminuir um pouquinho. E aí, Vinha? É o Chila, eu vi de novo. De novo? Ele acabou de matar e deu certo report. Esse safado. Quem ele matou? Quem ele matou? Acho que foi o Pacini, não foi? Acho que foi o Pacini, não foi? O teu filho. Isso. Matou o teu filho. Meu filho. Tu acha que é o Rei Leão? Peraí, não entendi. O Pacini é filho do Schilling? Isso. Filho do Schilling com o El. O Marcel, ele é contra a democracia, pelo visto, né? Por quê? Porque ele se recusa a votar. Eu queria que o Chilho, ele te defendesse, ele não falou nada. Eu queria que o Chilho, ele te defendesse, não falou nada. É porque o Marcel tá Putin. É, eu tenho que dar, todo mundo já tinha votado, foi. O Felipe vai me xingar muito. Por quê? Ai. Toma! Será que acabou? Ah, não... Ah, não. E agora, galera? Ah, não. E agora, galera? Não deve ser o Vinha. Ah não, alguém sabotou Sabotaram cons Vem, diabo Animal, tá indo aonde? Vinha Vinha, sobe! Vinha! Tá fazendo o que, Vinha? Oi? Que que é? Por que que tu ficou parado? Porque eu tô te esperando, tô te seguindo pra não morrer, pô. E aí, eu tô subindo e você para no meio do caminho. Ah, desculpa. Eu tava seguindo vocês também, pô. Pra mim você tava parado, pô. Pra terminar minhas tarefas, hein. Eu posso... Eu vou dar uma opinião. Cara, se o Mosca não matou a gente ali, só pode ser o... Eu vou dar uma opinião. É, o Vinha, o Vinha... É o contrário, eu tô fugindo de vocês. O Vinha, o Vinha acusou o Marcel, o Felipe com certeza não é porque não é, o Vinha também não é porque ele tirou. Eu vou... Um short. Não, cara. Eu vi que apareceu uma mãozinha sua fazendo carinho no... Invejoso. Então, meia noite eu te conto. Tá bom. É, pra fazer carinho no Peru... Gente, olha só, tá na cara que é o Marcel. Tá, eu votei no Marcel, não tem... volta logo, mosca. Eu tô com fenda, cara, porque eu acho vacina. Agora falta o Marcel votar, porque ele se recusa. Marcel, vota em você. Ele não gosta de votação, ele não gosta. Ele tá pensando... como é que vai ser? Ele tá pensando. Como é que eu reverto três votos em mim? Ah, e ele acertou a profissão do mosca. Puta. Que nojo. Vota, Marcel. Você é imundo. É, pô. Como? Como? Ele chutou, foi isso mesmo? Não, é impossível. Meu Deus. Cara, pelo amor de Deus. Doomsayer. Ah, não! Acabou, ganhei. Ah, não acredito. Eu infectei o Felipe e o Felipe sobrou comigo. Cara, cara. Que inacreditável. É a marcarada do ano. Eu sabia que eu ia morrer. Eu ia lutar. Não, 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 não. Pera, pera, pera. Marcel, você chutou a minha posição e acertou? Foi, foi. Não, de trinta você falou, um monte que é veterano. Pô, isso é inaceitável. Ô, Felipe. O que que você quer? Eu tenho... Não, sério. O... Eu acho que você foi bem demais no Kleber, mas eu acho que você confundiu com o acordo Sheila, cara. É, aprovado. É, aprovado. A hora que eu matei e reportei, eu não reportei. É aquela parada do... É aquela parada do... Desgraçado. Cara... Eu joguei a granadinha. Então quem tá na câmera não vê a fumaça da granada. É isso? Não. Pegou no ketchup. Cara, teve um momento em que todos os fantasmas estavam seguindo o Felipe. Sim, sim. Eu cheguei o Felipe. Tá simplesmente mágico os anjos da guarda. Tá com a velha. Mandei. Vocês são ridículos. Eu vou trocar roupinha aqui pra não ficar difícil. Cara, nem como fantasma eu consegui terminar todas as tasks. Tanto que parava. É, não. Eu vou diminuir aqui. Pronto. Ai, papai. Ó, a galera não fez tasks, hein, caramba. Isso aqui, agora tem dois posturas só? É, não. Tem dois, mas eu diminui uma task também. Tinha task demais. Boa descarada, hein, cara. Eu botei a... a... a xarequinha. Ah! Que isso. Ah, a mulher... É a mulher do Shrek, foi isso que ele quis dizer. Neutro. Ah, gigante? Não, gigante não! Executioner, tem que tirar o KAKA. Putz grilo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, cara. Olha, eu não só... Eu tenho que tirar o cacá. Oi, Kleber, tudo bom? Você pode me deixar vivo? Só se eu não for pedir muito mesmo. Hum. Cadê cacá? Cadê cacá? Cadê cacá? Cacá? Cacazinho? Olha só. Eita. Eu vi uma coisa aqui. Calma que eu reportei. Culto, já tomei o remédio. Quem que tava no cartão? Tava você, a Ni, eu e o cacá. Eu não tava conseguindo fazer o cacá. Não, eu acabei de chegar. Ok, tava a Ni, o cacá e o pacine. Aí eu fui fazer o cartão e apareceu o botão de report. Ou seja, alguém que tava ali parado já fazendo, que era o cacá e a Ni, não era que tava ali já? Isso, eu tava no download ali. É, mas eu tinha chegado. É, e eu tava só fazendo a teste com ele que eu não tava conseguindo. Ok, alguém, o Bingola caiu. Aí, ou o Bingola, né, pode ter tentado matar, ou alguém matou ali, e é isso aí. É, foi ali ou o cacá. Quando a luz acendeu, a única pessoa que eu vi do meu lado foi o Xilingue, lá no reator. Xilingue tava parada. Eu fui de cacá. Boa. Vocês não vão acertar, hein. Já aviso logo. Eu tava muito longe. Tá aparecendo o Executor. Vocês vão errar. Eu nem falei nada, eu só votei. Eu não vi nada. Eu vou esquipar, mas eu achei estranho. Eu vou esquipar também, não vi nada. Eu vou esquipar também, por que que ela favlou do Executor, inferno? Não tinha que ter lembrado. Fezes. Vou ficar nas câmeras e vou falar que vi o cacá. Esse vai ser meu papo. Esse vai ser meu enredo. Ó, o cacá passou. O Wellington tá ali. Aí o Sheila, vapo. Aí não sei quem, tchá. Aí pô, nada. Aí a Ni, pimba. Aí Passini, passou um fantasma. Passini passou pra lá. O Vitor tá andando. Tá lerdo, Vitor. Tá lerdo. A Samanta passou, saiu da Mad Bay pro lado direito esquisito. Samanta saindo no Mad Bay, não lembro dela ter entrado na Mad Bay. Boa noite. Boa noite, boa noite. O que aconteceu ali, gente? Amor, por que que você tava rodando pra lá e pra lá? Eu tava rodando porque o Granadir soltou a bomba e eu fiquei desistindo. Soltou, cara. Eu saí da parede. Eu fiquei sete meses ali sem conseguir ver. Eu também. Eu tô nunca mais. Eu saí da parede. Peraí, peraí, peraí. Samanta, tu fez o quê? Saí batendo na parede, porque eu não tava enxergando nada. A Samanta acabou de sair da Mad Bay. Opa. Impossível, cara. Impossível. Ela literalmente acabou de sair da Mad Bay. Não, eu saí por baixo e encontrei o Wellington lá em cima no meteoro. Como que eu acabei de sair da Mad Bay? E eu não vi a Samanta entrar na Mad Bay. O que é que o Glitch se transformou nas pessoas? Eu não vi a Samanta entrar na Mad Bay. Eu só vi ela sair da Mad Bay. Ah, pronto. Deve ser o Glitch, né? Dessa vez eu fiquei... Aí pode ser a Samanta. O Felipe tá... Ó, o Marcel veio com o Phantom, hein. O Kaká, não, então. O Kaká, o Kaká, eu vi ele sair correndo. A hora que eu entrei na elétrica. Saí correndo, eu fiquei lá rodando. Pô, de novo, Kaká. Eu tava lá rodando só, cara. Eu não tava lá saindo. Mas agora, como você falou da Samanta, aí eu já fiquei meio... Já fui no Kaká. Fui no Kaká. Você vai errar, amigo. Eu estava rodando. Na duas seguidas. Eu estava rodando mesmo. Duas seguidas no Kaká. Vocês vão errar, hein. Eu acho que... Samanta também é. Eu não sou não, amigo. Eita... 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 Notaram. Olha só, hein. Que foginho. Olha só como ela vem. Vem! Olha só como ela vem. Opa lá, não me leva a mão. Bundinha de silicone. Olha lá como era a Samanta, viu? Eu nunca mais vou acreditar, cara. Eu e o Kaká, quietinho. Safado, cara. Não, mas... Não, mas... Eu ainda tentei ganhar a confiança de vocês acusando a Samanta que ela realmente saiu da Mad Bay. Olha lá, ela era granadina. Cara, deixa eu falar rapidinho. Eu acho que o detetive tá bugado. Porque, de novo, eu apertei, eu fui no mouse clicar e não funcionou. Ué. Ô Kaká, porra, para de falar que tá rodando, cara. Eu vou te tirar o detetive. Eu vou te tirar o detetive. Ô, 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 Bruno, o que aconteceu? O que você matou? Fui eu. É isso que eu tava falando o tempo inteiro. Tava eu, Kaká, paradinho fazendo task. Você chega, se afasta e fica observando. Eu achei que você era gostoso, eu tentei te matar. Eu tava fazendo task, pô, na frente de lado. Pô, mas não apareceu pra mim, não, irmão. Tu não tava nem do lado ali do negócio. Tu tava fazendo task à distância, tu é telepata agora. Pode ser a Aureal. Que horrível, humilhou a minha família inteira. Que isso. Esse Aureal é muito terrível de jogar. Fica tudo lá de bairro. Ô, 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 Patrini. Oi. Quando você inspeciona o corpo, a informação só parece na reunião, meu filho. Eu sei, mas na reunião também não tá aparecendo. Eu tirei, eu tirei, eu tirei. Tá no chat, isso, no chat. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uuuuuh. Lembrando, galera, www.felipeneto.com.br pra você comprar as camisetas. Uiii. E também o espirro de pelúcia. Underdog sou eu, escapista. O que que eu faço como escapista mesmo? Quando eu tô sozinho, o meu kill cooldown é mais... Ele diminui. Ah, entendi. Ih, tem como eu marcar alguém. Tá, eu marquei ali. Eita. Não tava nem perto. Ok, ok, ratinho. Olha só. Agora vai ser muito estranho, mas eu acho que a última pessoa que eu vi foi o Marcel passando pelo Vitor. E é isso. Ah, uma leva de pessoas na ADM passando cartãozinho. Ah, eu acho que vai vir aqui, com que tem que ser o cara que tá no lado do Vitor. Eu não te vi e nem vives lá. E eu não consegui sair de lá. Ah, você tá ok? Eu não consegui sair de lá. Ah, eu não sei. Ah, ah. Eu não sei. o querido só com a parte de baixo alguém quento viu a cor ó então eu achei que tinha visto o marcel mas agora confunde o marcel com o chile ou com o el que tá vermelho não o eletor tava com o felipe correndo pelo estar pode ter sido realmente o chile estava mesmo a pessoa que matou o vitor ainda levou metade do corpo dele assim é é um assassino mesmo é ser o killer é eu estava ao lado do felipe então assim quem fez com o vitor maldade maldade eu vou no chila porque da outra vez eu confundi ele comigo mas ele é meu novo alvo ele é careca fóbico não gosta de careca você tem uma vó da fila depois ele começa a colocar se você quer saber se você quer a piscina que a gente tem uma vez é de ansiedade assim que o que tem de não se dar é o assis da vitor maldade um namorado pelo louco que fez o amor saber me parece que eu posso aproxarove de cor a sua agirada e a sua agirada e a sua agirada e a sua agirada e a sua agirada tudo mais bem na sua agirada e a sua agirada de casa com ele não tem que ter muitas vezes Cantearam. Todo mundo veio pra cá, não tinha nem como eu fazer alguma coisa. Não tinham. Opa. O que que foi isso? Por que que piscou branco? Cês viram essa piscada branca? Eu vou sabotar... Eita. Savantá, você viu alguém? Tem fantasma aqui? Não, eu acho, gente, que tem poisoner. Tem venenoso. É, eu... não lembro se eu ativo, acho que não. Tem o Bomber, o Bomber, ele deixa a bomba e cinco segundos depois ela explode. Mas ela explode com uma pessoa ou no lugar? Então foi isso. No lugar que você botou. Não sei se você... eu acho que você botou... Se você não mexeu, Felipe, são dez segundos. Mas o ideal seria botar cinco, né? Porque dez é muito tempo. A pessoa larga a bomba, depois de dez segundos ela explode. Tá. É difícil. Porque botaram na porta da elétrica. Eu tava lá em cima fazendo a test, que é a Ni também. Eu cheguei na hora. E o Kleber estava dentro, quando o Kleber saiu da elétrica, ele puf, caiu no chão. A Ni não tava perto e, realmente, o Ellington chegou na hora. Foi. Largaram a bombeta, então. Foi. Cagaram no Kleber. Eu vou no Chilo, de novo. Quem eu vi correndo? Ele falou que eu me segui. Ele falou que eu me segui. Eu tava com o Ellington lá embaixo, no Lauren Jean, cara. É suspeito, ele me segui. Falou que eu me segui e não segui. Não tava não, tá por quê? O Ellington pode falar que eu tava... Tava, tava. Tava comigo. É verdade. A gente tava batendo cabeça na porta. Então é o Chila ou não é o Chila? Não. Eu sou o Ellington. Eu votei no Chila, mas eu já me arrependi um pouco. Eu vou no Vinha. Eu vou no Vinha porque ele tá perseguindo o Chila. Eita, nossa senhora. Parabéns aí, otários. Ai. Ai. Não, acho que do jeito que ele falou... Ah tá, achei que ele fosse ser... Acho que ele fosse ser gesto. Cadê o Bingola? Bora, tem que ir junto dele. Isso. Não dá. Boa! Por que que o meu cooldown tava coisado e o dele não? Romulo? Fecha as portas. Vá lá um corpo estendido no chão. Hã... Diga... Vá lá um corpo estendido no chão. Pô, não tinha ninguém perto... Pô, não tinha ninguém perto, mas o Bruno tava lá. Aonde? Pô, não tinha ninguém perto, mas o Bruno tava lá é o quê? Na navegação. Coitado do Bruno, o Bruno é ninguém. Então, tinha... na hora que eu tava chegando lá na navegação, tinha alguém saindo, mas não deu pra ver, cara, quem era. Ahn. E o Bruno, como é que você viu o Bruno? Cara, é estranho, porque eu tava... eu tava vendo o Wellington, e ele tava muito longe da navegação, ele tava ali perto da elétrica. Ó, quando eu cheguei o corpo já tava no chão, pô. Ó, e se for o Wellington, aí o outro é o... ah não, o Chilo morreu, né? É. Foi eliminado. Ele ficou defendendo de bala. Exatamente. Bom, olha só, o Wellington andou com o Chilo o jogo todo, né? Sim. E não matou. É, é. O negócio que o Chilo era era o quê? Imitator, eu não peguei. Era bem, é. Ele pega a profissão na reunião, depois de Copo Morto. Votou em quem, Sapanta? Agora ele tá... votei no Mosca. Por quê? O quê? Porque o Mosca, eu tava... estávamos eu, Kaká e Mi na... no reator, e o Mosca veio de cima, tipo, da cantina, sabe? Hum. Aí eu acho que é ele. Não... olha, eu votei no Vinha, porque eu tô achando o Vinha muito assertivo, mas não como gesto. Iiii, eu vou no Mosca. Ó só, só pra avisar, eu já... eu já acabei minhas profissões e eu tô andando com... Só acabou tuas profissões, cara, tá desempregado? É, eu já acabei, só acabei... Eu zerei, eu já fiz todas as profissões. Tu fez todas as profissões. Aaaah, parou, 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 parou. Ai, se for Vinha, se for Vinha, eu vou abrir, eu vou abrir... jamais me levarão. Eu vou abrir um refrigerante aqui. Seu nojento. Iiii. Aí é impossível ganhar mesmo. Aí é impossível, pô. Aí realmente... não tem como vencer. Ai. Ai. Eita, que que foi isso? Gente, no meio de todo mundo. Batearam meu peru. Felipe, não foi, foi o Felipe, não foi. Hã? Cara, não sei, você? Cara, não sei, você? Eu acho que foi a Ni. Eu tava no reato, olha só. Não, eu tô tentando acabar essa maldita task do reato... Cara, desculpa. Não tava um... A Ni estava no reator e ela grita, foi o Felipe! Porque eu vi no cantinho da tela, tava a Samanta desesperada rodando. Ni tava duzentas pessoas. E no cantinho vi você, Felipe. Não, tava eu, Kaká, Felipe e Pacini. É, e eu tava grudado na porta da segurança. Não, eu vou na Ni de fato. Eu só vi o Felipe, desculpa, eu vou no Felipe. Ah, eu vou no Felipe também. Não, a Ni de fato tá indo toda hora no reator, gente. Porque, ou então ela é bomber, né. Faltar um botão. Não, faltar... Um botão pra eu acabar a minha tese, que é o inferno. E, consertar teu microfone. Meu? Tudo um bando de lixo. Que que é isso? Ah, eu fico seguindo a pessoa agora, é? Ahn... Eu posso ficar seguindo alguém. O Pacini virou traidor, é isso? É, acho que o Pacini virou traidor. E aí, Pacini? Vai fazer o quê? Bora! O Pacini foi fazer o quê dentro da Mad Bay, Pacini? O Pacini... Mata alguém, diabo! Ali, mata a Ni! Isso! Corre! Lá vai Pacini, passando pela parte das armas. Ele chega pra fingir que tá resolvendo a sabotagem, se você ficar parado vai resolver... Pô, cara, não fui eu. Inclusive, eu sou swapper, eu troquei o voto do Vinha com o Mosca. Você não é nada swapper, ele era o swapper. Swapper não, qual que eu troca? Voto, é swapper, swapper. Você tá inventando agora a sua profissão, sendo que tá escrita na tela? Pô, cara, eu não sei mesmo. Swapper, não swooper. Ah, eu não sei. Pô, cara, é um inglês difícil, sabe que o meu inglês é um dos melhores, cara. É, e você costuma suar mesmo, então... É, então. Eu troquei o Mosca e o Vinha aquela hora. Não foi o Marcel. Kaka, por que você votou rápido? É. Ah, eu só votei, não teve um motivo específico. Aí é foda, né, desculpa a palavra. É, aí é foda. Mas eu não votei no Pacini ainda, só perguntei, eu queria... Kaka, você votei em quem é, Kaka? Votei no Pacini. Quem caiu? Alguém caiu. E você, Wel, votei em quem? Eu não fui, Wel. Votei você. Gente, façam as téticas, gente, tá quase acabando. Eu já fiz todas. Eu tava fazendo. Eu tava na câmera. Dá pra voltar, tá, quem caiu, tá? Aqui não apareceu que ninguém caiu, não. É, aqui também não. Não, mas caiu só do Discord. Não, acho que o Kleber saiu e entrou de novo, não. Ah, tá. Discorda. Tá chateado. Eu esquivei. Pra ver se melhora o microfone. Melhorou. Poxa. Melhorou, amiga, melhorou. E agora, hein? Olha, sim! Viu que ele ficou desculpado, cretino. Cara, mas eu de fato era o negócio que troca voto. Ai, Mosca, tá me devendo a coca, hein, Mosca. É duas litros. Vem, seu ketchup. Por que que você trocou o Mosca com o Vinha, seu saco de lixo? Porque eu não senti verdade no Vinha, pô. E tá certo. O Vinha fez todo mundo votar em mim e eu era do bem. Não, o Vinha me tirou de duas partidas já. Esse desgraçado. Eu esqueci do quanto eu odeio swapper. Oi. Tem alguém dando eco nessa bosta. É o Bruno. Isso sou eu? É. Ah, como sempre, ele se recusa ao Zafone. Eu estou com a ouvida inflamada, ô Energonmini. Eu falei. Ele falou mesmo, ele avisou, hein. Vai no ornitorríncologista. O Kaka tá com o Mosca, mané. O negócio do ouvido. O cara não vale não, hein. Gente, aonde que tá o swapper mesmo? É, impostores. Não, eles não... Ah, uma parada. Eu era o Aureal. O Aureal não aparece mesmo o nome de quem tá passando em volta da gente? Não, caraca, era horrível, cara. É, difícil mesmo. É, tá achando que é mole, rapá? Pô. Tá achando que o que tu quer tá mole. Ó só, Kaka, você tem que falar na reunião. Galera, eu tava andando... Quem tava do meu lado? Aí precisava falar. Eu, aí você fala. Não, no meu caso eu tava na câmera. Só que aí teve um momento ali que eu saí e foi o momento que mataram. Aí eu não consegui ver. É, ficar na câmera... Ou seja, logo o Aureal na câmera. Comecei outra aí. Mentira. Câmera é má... Bora! Quero ganhar de novo, cara. Só ganhei uma até agora. Oh. Eu e Ni. Granadinho. O que que ele faz? Ah, eu ganho uma vida extra quando eu assassino. É isso mesmo? Ah, e eu solto o flash. A granada. Será que alguém entrou aqui? Deu mole, vinha. Ui. Será que ele viu? Será que o Kleber viu, gente? Ok, vai suar estranho, mas graças a Deus eu tenho um álibi. Álibi? Eu estava enchendo a gana. Não, 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 não. Um álibi. Não, peraí, peraí. Peraí, calma. Eu, eu, eu reportei. Ah, foi tudo bom. E eu ia te... É, foi. Eu ia te deixando safe, porque realmente você veio da gasolina e entrou. E eu vim do motor e... A gente entrou exatamente o motor. E reportei. Calma, pô. É, foi, foi. Foi um dayd... Foi tão prazeroso que o Kleber foi um tempinho parado olhando o corpo do Vinha. Eu fiz um carinho. E aí eu reportei, mas o Kleber foi mais rápido. Mas eu estava botando, eu estava botando gasolina na minha motoca. Mas onde que morreu? Na elétrica. Na elétrica. Na entrada elétrica. Alguém sabotou a luz, a gente foi desfazer. Hum. E aí estava esse presuntão aí. Delicioso. Deitado no chão. Respeita meus restos mortais. Desculpa. Tá bom. Eu não... Realmente não tem quem acusar. Quem estava comigo na DM quando eu saí para resolver a sabotagem de cima? Isso aí. Eu entrei por último agora, logo antes de reportarem. Eu estava ali na DM. Eu acho estranho, porque o Marcel estava subindo comigo e agora ele está morto. Eu acho que tinha mais alguém por perto. Eu não sei se era o Pacine. Não, não era eu não. Ô, Mosca, de onde que você achou o corpo? Na entrada elétrica. Ah, tá. Não, tá. Por que nada a ver, Well? Não, explica. Não, falei nada a ver. Não, porque eu tinha visto, eu tinha visto o Well vindo do Storage para navegação, mas se não foi ali então... Ah, então eu votei no Well, então. Ai, ai. Meu Deus. Sou inocente. Mentira, cara. Que violência. É, ela começou. Eu não falei nada, gente. Fiquei quietinho, fiquei bem quietinho eu. Bem quietinho eu. O Cleb não viu. Não falei. Eu sou um menino muito silencioso. Eu quero muito. Desculpa, gente, eu quero muito. Ah, eu não consigo fazer tarefa. Eu também. Eu não consigo nem resolver essa sabotagem, caceta. Também não, tá difícil. É a terceira vez que eu vou pro download e não consigo. Difícil. É... Quero ver quem vai me acusar de novo aí. Fala aí, Nito, o que que reportou? Fala, Ani. Eu não reportei, não. Não, Ani. Lá na admin. Perda de mim. Ali tava eu, Ani e o Cacá. É, eu tava fazendo um teste ali no cartão. Ó, eu queria dizer que o Pacini teve um comportamento esquisito na rodada anterior. Ele botou a cara lá na navegação e saiu sem fazer tarefa nenhuma. Aproveitando a sua deixa, o Pacini tava parado. Aí. Eu tava pra fazer um cartão e ele tava parado na frente da mesa e não tava pra fazer um cartão. Olha só, Pacini, você tá fazendo teste. Olha só, e o Pacini nesse momento tá parado agora e o Enquanto El passa a catch up nele. Pode ver. Exato. Pode ser, é isso aí. E ele tem um saco no queixo. Foi o Pacini que matou o Wellington, o Marcelo. Foi o Pacini que matou o Wellington. Olha ele tentando matar alguém. Tá achando que é salsicha? Tá achando que é salsicha? Agora vou matar no Wellington também, só pra Deus. Agora vou no Wellington também. Cara, o pior é que era. Brincadeira. Não. De graça. Vocês tão votando ou tão falando? O que é a associação do catch up? Eu votei no Wellington. Eu quero a associação do catch up no Brasil. Pimenta. Tá com cara de ser o Wellington também. Isso é pimenta. Não, ele não tá se defendendo, cara. É pimenta no caso, não é catch up. É pimenta no caso, não é catch up. Catch up no olho dos outros, é refresco. Já foi adotado como catch up. Você vai votar ou você vai ficar quieto? Ele tá faltando. Eu? Vota. Não, não está. Ele... Ele votou ninguém? Ele não votou ninguém. E foi mal, aguentou não, eu pensei que tinha entrado, foi mal. Adелю. Ah. Não era ele. É, não era. É. Cadê, cadê, cadê? Cadê o Zazazulho? Que droga. Ô, ô, ô. Peraí, tem uma coisa... Ai, pô, que droga, cara. Tá muito ruim isso do cooldown, tá muito longo. Aaaaaah! Ficou tudo branco! Ai, meu amigo. Vamos lá. Tudo ficou branco, tava eu... Eu tava fazendo teste junto com mosca. É... E aí o Sheila vem entrando, e aí tudo ficou branco, e aí deu aquele desespero, e aí depois que saiu branco, o Sheila tava morto, mas eu acho que não foi mosca. Não fui eu porque eu tava no cantinho assim, que eles peidaram ali dentro, meu filho. Eu sou campeão de fugir peido. É, quando... Eu tava bem perto da... Eu acho que não foi mosca, tem um outro motivo pra achar que não foi mosca. Mas... Não sou eu não, não sou eu não. Eu tava bem na entrada da elétrica quando tudo ficou branco, e aí eu desci, fui pra esquerda e fui às cegas. Rapidinho, Felipe, você almoçou o que hoje? Arro... não, batatinha com peixe. Hum... Foi por perto, porque senti um cheiro de couve-flor. Hã? Nossa... No cheiro da fumacinha. Eu sou especialista em peido, filho. Ah. Quem peidou ali comeu couve-flor hoje, há quatro horas atrás. Ah tá. É que você tá terminando. Faço as tarefas. Faço as tarefas. Eu tô tentando terminar, só falta uma. Tarefas. 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 O... O Vito podia morrer né? Seria bem bom. Tá fazendo o que aqui, Samantha? Não sei, me deu a vontade de matar uma bingola Pega, 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 pega Pega, 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 Eu tava nas câmeras, vi o Felipe matando o Bingola, ou foi o Pacini, algum dos dois. Fica tranquilo, gente. E eu sou xerife e eu matei ele. Fica tranquilo, galera, a gente ganhou. A gente ganhou. Eu sou xerife e eu matei ele. Pode tirar a Ni. A Ni? Eita. Você é o Snitch? É, meu... ah, não sei. Ah, te entreguei, cara. Não, peraí. Como é que você não sabe isso que eu... É, eu só tô, tenho certeza, 100%. Ô, Ni, por que que tu não tirou o Kaká, Ni? Eu tava lá na hora vendo na câmera, cara. Ele acabou de falar a profissão dele, né?! Eu fazia as músicas sem querer também do Snitch. Não, tá tranquilo, moleque. Quase que a gente perdeu o jogo, foi mal. Boa! Boa, eu fui embora. Felipe, acabou com o meu raunter, cara. Eu fui morto por nada. Pô, mano, eu já sabia, tinha sacado que era o Felipe, mas ele me matou logo em seguida, porque eu era veterano. Aí quando bengaram, eu... eu apertei o botão, só que aí eu não vi se tinha contado. E eu só fui ver na gente. Tô falando que tinha certeza que era o Felipe. Sim. Ô, ô, Felipe. Eu quero entender por que a Karina não matou no Kaká. Ah, eu esqueci. Ah, me desculpa. Eu tô até com uma coisinha na cabeça, me perdoa. Você sabe a pressão que é jogar de impostor é com você, Felipe? Ah, entendi. A pressão, o nervoso que eu fico aqui. É verdade, eu já me caguei nas calças. Não, eu não cheguei tanto, não. Tô... Ô Felipe, tu viu a seta pra mim do Slit? É, apareceu uma seta. Aí eu não sabia o que que era. Era eu, aí você veio na minha direção, você, Vitor, Bruno, eu tava desesperado. Eu tava correndo atrás da seta. Eu tava correndo. Eu tava correndo. Me borrei pela segunda vez, ao vivo. Vitão. Oi. Cê viu que cê me acusou de comportamento suspeito e não era eu? Cara, é, erramos. Você me desculpou. Eu só não sei andar direito, cara, por isso que eu tava... Comecei outro. Eu não lembro as coisas, eu preciso voltar a fazer lives constantemente pra poder ir lembrando. Com a bendita da seta. Não. Dois, Denis Martin. Isaiu levando reba darkness em óbvio, irmão. Ele te diz que é, eu nem tirei. Bem-vou quanto eu ainda ia ter que deixar ele, eu aço. Serollou 뭐야 arecha, é assim ela está que. Ah, ele vaiisher... Lá com algo. Pô, então eu tive umaどんな dicção. A colega do Iuba. Ai, é isso meu. colder. Aqui fica dum 분들 mesmo. Gente, obrigado por quê? Não. Ah, Deus. Onde vocês estavam? Eu estava fazendo asteróide. Eu estava fazendo asteróide. Eu acabei de fazer o chip, eu sei. Eu estava ao lado do Chilin. Fazer o asteróide. Eu desfio da sabotagem, porque, pelo visto, ninguém sabia de fazer. Eu estava na administração. É, eu desfiz a do comunicação. Não, essa é de girar a bolinha. Ah, tá. O negócio é o seguinte. Eu estava sozinho. Ovinha estava morto dentro da elétrica, do lado do vent. Então, provavelmente alguém pode ter saído pela MadBay ali, não sei. E é isso que eu sei. Pô, o Pacini falou, falou e não falou nada. Até a época que eu não entendi nada. Não, peraí, ele não falou nada demais, não. Ele falou que viu o corpo do lado do vent. Foi só isso. Uma vez cheio de moral, onde vocês estavam. Falou nada, pô. Ele queria saber se alguém estava na MadBay. Aí você saiu pelo vent, tipo assim... Obrigado, Felipe. Cara, se eu poderia sair pelo vent se eu fosse um assassino. Ah, moleque. Tá estudando? Tá estudando? Eu li o PDF que você fez. Fez o dever de casa. O Mosca tava resolvendo a sabotagem. Eu achei a Samanta muito acusativa. Eu vi o Felipe e a Ni andando pelo mapa bem longe. Foi. O Pacini não me convenceu. Eu... Olha isso, o Wellington também tá com a saracucura. É. Tá ele e a Samanta com a coceira no Pacini. Olha isso, vai ganhar dois votos! Seus safados! Sacripantas! Inferno. Pior que se você instalar o Among é tão ruim jogar com... É, o Among é um jogo que só funciona se você tá jogando com amigos. Se não é com amigos... Inútil. Cara... Eu preciso fazer as minhas tasks. Ah, entendi. Fica transparente que é pra eu poder ver... O que tá acontecendo enquanto eu faço a task. Faz sentido isso aí. Ah, não. Vamos ver. Mas... Vai apertar do meu jeitinho. Um de DOI, um��. 모 one. Droga com o WEA. Mas quando táno. Vá presidenta pro block is right there. Vamos nascer de forma... Clique em barber. Vamos tá sobrando bem. Pois não. Esperem que os dois are andando de novolifting. Próxim das cenas. Quem tem. Ele vai as costas altas. Ele vai ser후. P varião que passou nessa Sven cr sip. E eu não consigo nem ver onde é a task. Ai, no meio de todo mundo. Oh, oh não! Caraca, mataram o Felipe no meu pé e eu não vi quem foi. Oh, Heine! Rapaziada, é a Samanta. Que? É tu. Por que sou eu? Pô, porque eu tenho coisas que me possibilitam saber que é você. Qual a tua profissão, cara? Eu sou o que, então? Pô, cara, eu não posso falar o que que eu sou, porque é... Não, você é a snitch, é óbvio, mas... Não, tu assassina mesmo. Como eu tô devendo uma coca de dois litros pro Pacino, eu vou confiar nele, não tem jeito. Perfeito, Mosca. Cara, esse foi algum... ele já teria morrido, né? Pacino? É, se fosse eu, porque ele acusou a profissão dele e não morreu. Ele não falou. Mas ele... ele não falou. Ele não seria o snitch porque não dá pra acabar essa... Quando o snitch completa as tasks não dá pra votar o snitch fora. Ah, é? Não. Se ele completar as tasks, não. É verdade. E eu ainda quero falar uma coisa. Eu matei o vinho e a fantasma, tá? Desculpa. Desculpa. Eu achei o Wellington, não o meteoro, caído. E quem tava saindo de perto, passou perto, não sei se viu o corpo ou se só passou, foi o Bingola. Foi o Bingola. Como assim? Tu tá doido, irmão? Tu tá doido, irmão? Tu tá doido, irmão? Tu tá doido, irmão? É... É... O cara tá com o ouvido debilitado, irmão. Explosão de sentimentos que eu não podia acreditar. Eu não me acusou de graça, irmão. Esse é o melhor do esqueleto que eu não... Essa aí, esse hit aí. É... Pra quem quiser um espirro de pelúcia, www.phelipeneto.com.br. Só vai até o dia 31 de dezembro, hein. Venerer é... É impostor? É, né? É. Oh, yeah. Pô, cara, é inacreditável, cara. Eu sou a única pessoa que morro na frente de todo mundo e ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém viu nada. Olha que legal isso aqui, rapaz. Gostei. Olha o Cacá aqui embaixo. Esse safado que é o outro assassino. Esse matador de aluguel. Vai passar o passine, ó. Desceu. Tá correndo. O Mosca tá resolvendo a sabotagem. Matou o Bingola. Mosca, você... Alguém precisa ver. É... Complicado, hein. Eu encontrei meu amigo Bingola caído. Aonde? Na entrada das câmeras. Aí... O Sheila tava vindo da esquerda ali do reator. E o Vitor tava vindo de cima. Mas eu... É, então. Eu não desconfio do Sheila. E o Vitor, tipo assim, ele ficou comigo muito tempo. Ele poderia ter me matado. Quem tava comigo no reator ali? Eu. Eu e o Sheila. Só que o Sheila, eu achei que tinha alguém embaixo, né. Aí ficou o maior tempão. Eu e o Sheila no mesmo negócio do reator e eu desci. Aí a gente fez sabotagem juntos. E aí você viu essas coisas aí, ó. Que aconteceram aí com o Vitor. Ó. Eu tô lá na navegação. E passei... O Vitor passou por mim. Então, se esse rolê todo aconteceu, vocês estavam se vendo. Cadê o Cacá na história? Não. Então, ó. Eu tinha acabado de chegar no reator. E a única pessoa que tinha passado por mim foi o Passine. É isso que eu tô achando história. Ah, então... E o corpo tava ali no reator, né. Aonde que eu passei por você, Cacá? Ah. Você foi ali pra meiota, não foi? Não, mas eu passei por você aonde? No reator, eu acho. Não, porque eu não entrei... Pai, o corpo tava ali do lado, cara. Eu não entrei no reator. Eu não entrei no reator. Eu não entrei no reator. Você não entrou no reator. Passine não entrou no reator, não. Eu tava no reator, eu fui um dos primeiros a entrar, cara. Então... Você viu o Cacá ali? Alguém tinha passado e ele desceu. Não, não foi? É... É, e você não viu o corpo ali na entrada do reator. Não, eu não vi, eu já tava ali dentro. Eu ia pra baixo, eu vi alguém ali. É... E tu não viu ninguém passando ali. Será que foi autorreporte do Passine? Não, pô, foi o Cacá. É o Cacá, cara. Eu acho que sim, eu acho que sim, cara. Eu tô desconfiada do Passine, mas eu fui pro Cacá. O que é isso, gente? Eu que tirei essa manta. O Passine tirou essa manta, pô. Porra, mosca! Tu não viu o Cacá! Aí. Eu não vi. Peraí. Então vai no oculista, teu aparelho tem que tá no olho, não no dente. Que isso? Que isso? Que isso? Pelo amor de Deus! Ah, que sabotaram aqui. Eu nem sei que task que sobrou pra mim. Ah, era fios. Toda. Mataram a Nii, ó. Algum... Glitch vai ganhar. Não param de... Ninguém vai resolver cons. Pelo visto. Que ódio. Terminei as tasks? Terminei. Quem é o outro, gente? Eu não sei. Ah, isso aqui... Não, é pra... Esse aqui é vivos e mortos. É o Mosca, o Mosca virou traidor, é isso. Vai matar alguém? Não, tá resolvendo. Vito, sai daí, Vito! Cê vai virar presunto, Vito! Vito! O Shiloh tá aqui também. Ih, ganhamos. Oxe, como é que a gente ganhou? Vamo, um task. Um task, um task. Um task, um task. Um task, um task, um task. Não, Marcel não fez um, um task! E o Vinga tá... Não, peraí, peraí, quem ganhou? As task sumiram pra mim, juro pra vocês. Eu acho que a gente ia acabar. É, pois é. Eu morri. Então, eu sabotei e não desvi a sabotagem. Não, cara. Quem ganhou foi os tripulantes, pô. Foi, foi crewmate. É, eu era o Aureal. Eu não sabia como é que funcionava o Aureal. Vocês apareceram completos pra mim, não sei que são duas que essas. Ó, o Aureal... Pra mim também apareceu. Gente, como a gente ganhou? Pô, eu nem sei, cara. Eu matei quatro pessoas. Ó, o Místico, o Místico não fez... Agora só, se você reparar, se você reparar o nome do... As tasks do Vim e do Marcel, elas estão brancas. E as outras, elas estão o quê? Verinhas. Não, o task do Vim e do Marcel não foram completadas, é isso. Mas não foi por task que vocês ganharam. Tem que ter sido, não tem como ter sido outra coisa. Alguém me matou. O task, cara, eu completei as minhas tasks. Tá bugado esse contador aí. Ih, eu saí do... Não, ninguém matou o Mosca. Foi task. Cara, que doideira, porque... Foi task, cara. Pelo visto foi task mesmo. Peraí que eu saí, eu saí, gente. Sem querer, peraí. Assim que eu acabei minha última task, o bagulho acabou. Como é que o Ariel vence? Você... A cada duas vezes que você... Você acionar o botão na... Acionar o botão, aí revela a cor da pessoa. Sim, foi isso que eu fiz, pô. Então... Apareceu a corzinha verde, revelou pra mim depois de eu ter terminado tudo. Então... Essa pessoa... Essa... É do bem. Aí você pode ficar ao lado dela e na reunião você puxa. Quem tava do meu lado? Aí você vai saber que ele é tripulante. O Samuel. Eu descobri que era tu porque eu era imitador, aí eu peguei a profissão do Marcel, que era misto. Aí... Eu vi que tipo assim... Na hora... Exatamente quando morreu, tu reportou. Cadê o código, gente? Cara, esse story na cabeça da minha toda hora me confunde. Aí, ô Felipe. Vou tirar. O código está no... Comandos Among. Ô Felipe. Que? É... Tem um modo também, se você quiser depois no fim da live. O modo é pique-esconde. Hum. É muito bom porque funciona perfeito. É bem legal. Você... A pessoa, né, que vai pegar... Toda vez que ela mata a gente é avisado. É muito legal. Então vamos primeiro na Polos. Vamos ver. Polos. Ai! Vai ter esconde-esconde, galera. Vai ter. Pra celebrar que vocês bateram 100 mil simultâneos. Fiquei muito orgulhoso. Sim, a live vai ficar salva. Gigante não. Pra que ser gigante? Gnit de novo? Mas g... Gnit gigante? Pô, aí tu tá querendo me encerrar muito, cara. Como é que eu vou resolver os... Pros negócio todo gigante? Vamo lá. Descendo. Ah não. Vou morrer. Vou morrer. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que eu vi a vida passar em frente aos meus olhos. A vida passou na frente das minhas... Muito obrigado aí pro Granadia que soltou a granada, mas poupou a vida do gigante. É... Vamo lá. Quero fazer uma pergunta. Galera, vocês tinham testes lá em cima pra fazer? Da chave? Alguém? Não. Não foi a da chave. Foi a do caminhozinho. Não foi a da chave, cara. No começo, tava... Ficou ali o Vinga e o Chila parados. Sim, mas não foi a da chave, foi a da navizinha. Foi a da navizinha, cara. Foi a da navizinha, a já bravo. Tem duas téticas ali em cima. Foi a do lado, é. Tá bom. Alguém soltou... Alguém soltou... Alguém soltou a peidola granadenta no... No corredor que desce do lado esquerdo. Tu conseguiu ver quem foi? Não... Tem como. Não... É... Quanto tempo tá, Felipe? 10 segundos? Não sei. 10 segundos é muita coisa pra... Quem é que tava contigo lá? Ninguém. Assim, quem... É impossível, cara. O primeiro tava comigo, era o Kleber, mas... Não sei. Não sei se é ele. Ele tava comigo fazendo fios. Sim, sim. Eu saí e fui fazer fios do outro lado. Ó... Lá do... Lá do lado da Bad Bay. Eu achei o corpo do... Acho que foi do Marcel. Na porta do negócio de... Do reator lá de sabotagem. Só que quem tava ali... Quem veio de lá foi o Chila. E passou por mim o Victor também. Hum... Sim, sim. Eu tava vindo do escritório. É só isso que eu vi. Eu tava fazendo um teste que tava aí, mas é uma pessoa ali no laboratório. É. O último que tava do meu lado foi o Kleber. Quem que tava comigo? O último que tava do meu lado foi o Kleber. Quem que tava comigo? O Bingola que tava lá do laboratório. Eu tava fazendo scan. Ah. Ou seja, ninguém sabe de nada. É. Não, o Bingola não. O Bingola tá morto. Não, sim. Mas ninguém sabe de nada. Então era outro rosa. Olha o Victor, que sujo. Vai ter esconde-esconde, galera. Não sai da live, não. Não. Só o tempo pra eu fazer os fios... Já acabou pra mim. O ideal é essa ser a última task. Se eu tiver alguma esperança, né? Eu não vou resolver isso não, gente. Resolvam aí. Ah, o Victor vai me matar. Pelo amor de Deus, ninguém chama, ninguém repórter, ninguém faz nada. Por favor, cinco segundos. Quatro, três, dois, um. Obrigado, senhor. Obrigado, 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 Deus. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer agora, galera. Algo me diz que eu vou morrer. Ah! Inferno! Pô, maior trabalhão entrar ali, cara. Cara, eu tava com o Sheila ali em cima. Deixa eu ver o nome do lugar, peraí. Laboratório. E aí, do nada, o Kleber caiu do nosso lado. Ué, a gente tava ali, o Felipe. Será que foi a bomba? Eu e o Victor estávamos descendo lá do dia. O Felipe, eu vi o Felipe fazendo aquele bagulho do tipo do Mad Bay, né? Eu vi o Victor ali, o Sheila. Aí eu entrei ali também, e do nada, o Kleber caiu. Eu vi o Vinha por ali também. Tinha alguém comigo lá no admin, não lembro quem foi. Eu, eu. Ah, tá, foi tu, eu. Ah, tá. Isso. A Anitta nem tá aqui, gente. Cara, foi um double kill, então. Quem dera ser. E aí? Com certeza eu não sei de nada. Boa, moleque, boa, boa, boa. Isso ajudou muito. Não, parabéns, parabéns, parabéns. Eu sou sincero aí. Eu sou sincero aí. Eu sou sincero na minha... Ganhou um voto. Pimenta, por favor. Não, é ketchup, cara. Não, mas... Pô, cara, aí eu preciso fazer aquela task lá na casa do Kambau... Pra poder voltar a fazer monitor e conseguir usar minha profissão. Olha, muito difícil. Muito difícil. Dá pra ir por aqui. Pelo amor de Deus. Se eles não resolverem lá, vão perder por sabotagem. Ah, não, é download. Ainda tem que fazer upload. Putz grilo, cara. Muito difícil, viu? Olha isso. Ainda tem que resolver a task ali. Vitor, tu é Sombra. Ah, gente. Cara, eu e meu amigo... Eu e meu amigo Sheila encontramos o ketchup. Exatamente. Bom, cara, é... Eu vou no Kaká porque ele joga bem e pelo visto ele tá passando a faca em absolutamente todo lugar. O que eu vi, cara. Eu não tô passando a faca em ninguém, na verdade. Eu tava lá na elétrica, cara. É, eu tava lá comigo na elétrica. Pra mim, é o Kaká e vinha. O Felipe pode ser executione. E eu, cara. Eu tava com o Kaká na elétrica agora. É verdade. Bom, o Vitor sabe que não sou eu e pra mim é o Kaká. Tá matando gente demais. Eu não acho que outra pessoa iria matar tanta gente. Não sou eu não, cara. Eu tava ali... Eu vou deixar o Felipe executione. Não sou executione, nada. Vocês não deixaram eu explicar o que aconteceu. Fala, cara. Fala. Fala. Agora não adianta também, né? Tô falando que o Kaká tava na elétrica comigo. Todo mundo voltou antes de eu falar, pô. Tô tentando falar. Fala, cara. Agora todo mundo já voltou, pô. Tá o chat inteiro falando que é o Vinha. Não sei por que que ele... Não, eu vi o cara, o chat, o chat é... O chat é médio? 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 Ele tava lá, pô. Ah, tá, entendi. Pode ser o Vinha... Entendi, entendi, entendi. Porque ele tava lá. Vamo ver se era o Kaká. Eu falei que ele tava na elétrica comigo. Puta que puxa. Aí, aí. Já era. Até terminar o upload. Deve ser o próprio Vitor, né? Que tá me seguindo e ganhando minha confiança. Vamo perder por sabotagem. Vacine Vinha. Parabéns, pô. Já não deixou falar nesse jeito. Não, buvinha! Que nojo. Eu ia falar isso. Tava aí o Wellington no lado da porta. Essa não valeu. Eu coloquei na porta pra abrir a porta. O Felipe ia denunciar a gente agora, cara. Alguém morreu, pô. Caraca, cara. E o Vitor acertou. O Vitor acertou. Foi double kill mesmo, do Pacino e do Vinha. Mas o Wellington é... Agora como é que o chat adivinhou que era eu, cara? O Wellington era cheio. O Wellington cantou matar alguém e morreu. Eu vi que tu tava lá na medbay, pô. Aonde que muda isso aqui pra... Ah, tá. Mudei. Queria só a nova. Não. Não, pra você não... Ah, tem que criar a nova? Hide and Seek, sim. Ah, tá. Aí, Vinha. Muito bom, Vinha. Excelente dupla. Arrasando. Neganho sem deixar de eu falar. Pô, não deixaram o Sheila falar, pô. Mas se eu não quis falar agora, fala agora então, pô. Fala agora então. Felipe vai mudar o código, Felipe vai mudar o código. Tem tanto a falar. O Sheila, faz a próxima live de peruca, porque a galera tá tendo preconceito aí. Nossa, ainda bem que saiu esse K no final, mano. O quê? Ainda bem que você falou peruca. É porque o aparelho... Vamo lá, já abondei o código aí. Vambora que agora é... Pique esconde. Nunca joguei nesse modo, vamo descobrir como é que é. Oi, amigão. Ih, esse modo aqui, a gente tá lento. Qual é o speed que a gente usa? Um e vinte e cinco ou um e meio? Não, um e meio. Um e meio. Pera, pera. Ah, tem que fazer task? Humanos Among. Tem que... E o impostor, né, no caso a pessoa que pega, ela avisa pelo mapa onde tá a pessoa. Só que ele não avisa com uma seta, ele avisa tipo, tem gente na cafeteria, entendeu? Só que a visão deles é menor. Então dá pra você despistar. Bota aí, bota que você vai se divertir. Tá bom. Tá bom. E o áudio é aberto ou fechado? Aberto, né. Tá, então vambora. Primeira partida do novo modo de esconde-esconde da Among Us. Vambora. Não entendi nada. Também não. O Wellington é o impostor. Isso. Sobreviva até o tempo terminar. É, se a gente terminar task, se a gente terminar task, o tempo passa mais rápido. Do... Cara, o que que eu tenho que fazer? Dá pra gente... A gente tem... Ó, a gente tem... Ventar. Dá pra ventar uma vez. Cada um pode usar o vent uma vez. Gente, tem barulho. É o monstro. É o monstro vindo atrás da gente. Do lobisomio. Meu Deus. Ih, meu jogo tá sem som. Não vou ouvir o Wellington. O ódio tá aberto. Ah! Oi... Esse som é quando o cara se aproxima? Não, quando ele começa a correr atrás da gente. É tipo, valendo, sabe? Um, dois, três. Vem, cabinha. Meu Deus do céu, eu tô tenso. Tô muito nervosa. Eu tô conseguindo, galera. Minha bunda tá suada. Ai. Começou um rock and roll do nada. Como sua bunda? Não tô com medo, cara. Não, para. Não mata, morreu no céu. Ó o tempo, gente, o tempo tá acabando. Teste, gente, teste. Vai teste, teste. Eu acabei, eu acabei. Se vocês fizerem... 50 segundos. Eu tive gasolina, eu me ferrei com gasolina. Ai, por que que eu falei onde eu tô? Não, mas... 20 segundos. 20 segundos. Eu tô aqui também na gasolina. Tá geral aqui na gasolina. Vem pra gasolina. Aqui tá safe. Eu acabei minhas testes. Gasolina tá safe. Eu acabei minhas testes. Um, zero. Ganhamos! Não! Ele vai começar a redução de a gente... O Eric tá na Mad Bay, o Eric tá na Mad Bay. O que que é isso? O Eric tá na Mad Bay. Ele bota... Tá geral na gasolina. O Pacini me caguetou, foi isso? Não, não. Eu não ganhei, cara. Ahn... Ih, Felipe, foge. Ahn... Pra todo mundo ganhar. Felipe, cadê o posto? Corre! Tô correndo! Você tá punçando na tela? Você tá punçando na tela? Corre, pessoal. Corre, pessoal, corre. Cara, o que que esse negócio vermelho é pra de graça? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Por que que aparece uma luz vermelha em mim? O Eric tá na navegação. Não faço ideia! É porque você não acabou as testes. Não, é pra dar a sua posição, pô. Não, não. Ele entrega a sua posição pro Wellington. Ele solta... É, de 10 segundos solta um peido aí do coração. Ah, tá. Não, 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 não. Eu ia escondidinho! Vinha morreu! Vinha morreu! Vinha morreu! Peraí, peraí, tá. Pera, pera, pera. Vamo recapitular muito rápido aqui. Porra, eu tô cansado. Ó, primeiro lugar, Sheila, pode sair, já chama teu Uber aí pra tu vir ver o filme. Já sai agora. Beijo. Beijo. Segunda coisa. Wellington, por que que você matou uma pessoa? Porque foi a única que eu consegui pegar, pô. Mas é difícil? Como é que é? É, fica um pedacinho de luz e a pessoa passa muito rápido, não dá tempo de matar. Ah... Ô Felipe, por que que você falou que eu te cagoetei? Porque na hora que você passou do meu lado, aquela luzinha vermelha piscou, mas a luzinha é automática. É o jogo. Gente, apertem aí pra começar outra. Pô, muito maneiro, tá? O Tabi, ou quem foi impostor aí, ele ajuda a avisar as pessoas, entendeu? Ó, culto, quem não entendeu, a gente tem que finalizar aquele tempo realizando o task. Quando acaba aquele tempo, começa um negócio vermelho. Aquele tempo vermelho, parece que manda um alerta de onde as pessoas estão pro assassino. Por isso que a cada 10 segundos pisca uma luz vermelha em mim. Então ali são os últimos segundos que a gente tem que conseguir sobreviver. É... E a gente tem direito a um vent. E a gente tem direito uma vez a usar o vent pra se esconder. Ô Felipe, vê na configuração em si alguma coisa que ele avisa aí, que eu não sei. Moleque, fica uma luzinha pequena e passa só um vulto por você. É impressionante. É difícil. É muito difícil, cara. É difícil. E o Felipe pode mudar aí, se ele quiser aumentar a visão, essas coisas... Ah, vamo mais uma, a gente tá entendendo, entendeu? O culto também tá entendendo. É um modo, é um... como é um modo novo, a galera tá aprendendo. Esse grito do começo, ó, ele fica 10 segundos... Ó, agora é o Kaká. É o Kaká. É o Kaká Zilton. Ai, eu tenho medo. Ai, meu Deus do céu. Ó, o Kaká ele vai... ele tá na parede contando, igual o Luke lá. Tesques, gente. Tesques. 5, 4, 3, 2, 1. Meu Deus, que barulho assassino, gente. 2, 1. Agora eu tô indo. Tá maluco, eu tô com medo... O que, Pacine? Acho que o Juco tá sem som, que eu não ouço nada desse barulho. Que isso? Cê ativou o som? Ah, ativei. Wellington morreu. Já foi uma mesmo. Foi impossível fazer teste, que a teste é aquela da memória, vai demorar muito. Vou morrer. Não avisa, cara, não avisa. Não avisa, animal. Vitor morreu. Marcel morreu. Ué, que isso, não tem cooldown não? Isso. Não, não tem não. Que isso, cara? Caraca. Ah, pô, sai matando todo mundo logo então, pô. Caraca, caraca, caraca. Tá achando que é muito macho ele? Como ele é macho, mata geral. Eu tenho 2 gatos pra criar, meu filho. Ai, morri. O filho passou por mim. Morri. Mas as testes que ninguém resolve. Caraca, cadê-lo? Depois de morto não dá pra fazer não. Morri. É pique esconde, né, achou, acabou. Ah, porra. Não dá pra ver como ele tá se aproximando, cara. E ele com essa skin aí. Olha lá. A gente vai vendo. Tem uma testa aqui de tempo que simplesmente não dá pra resolver dentro do tempo do jogo. O filho pode mudar, pô. Não dá pra fazer jogo da memória, gente. Ai, meu Deus. A do Mad Bay, a do Mad Bay. Eu fiz, eu fiz já. A do Mad Bay vai acabar o tempo antes. Morri, morri, morri. Não, tem 3 vivos. Não, tem 3 vivos. O Cacá tá jogando isso no recesso. Isso, Vinha. Vai, Vinha. Foge. O moleque terenou o ano inteiro isso. 33 segundos. Eu não encontro mais ele. A testa aqui da Mad Bay não consegui fazer, não completou o tempo. Entendi. Isso aí, finge que você tá numa testa, mas vai pra outra. Ah, Samanta, não! Que isso, cara. Só tem 2 vivos. Que isso, cara. Só tem 2 vivos. Que demais. 16 segundos. Eu tenho muita fã em vocês. Pode, pode, Superman. Ele tá vivo ainda. Corre! Ninguém. Corre! 10 segundos, hein. 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Yeah! Droga. Mas aí, cadê o show, tá tudo? Vinha, cara. E Kleber. Adorei. Pô! Os rataturas, os rataturas, os rataturas e o clipe, mano. Só tava aparecendo a luzinha também pra você? Vinha e Kleber, mano. Vinha e Kleber, mano. Vinha e Kleber, mano. Vinha e Kleber, mano. Mapei fiaquinha também? Tamo lobisomem. Pô, Felipe, diminui a testa aí. Ah, mais ou menos, Felipe. Vê se tem como diminuir a testa que a gente vai fazer. Peraí. Não, não, tá bom. Acho que tá bom assim, né. Mas foi bom. Não, tá bom, tá bom. As longas, as longas, é. Tô vendo aqui. Ah, eu tenho medo do cacaba. É, eu troquei uma longa por uma comum. Pronto. Ahhhh. 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 Porque senão nunca dá pra ganhar, né. Vambora, vambora. Vambora! Vambora! Ele trocou a mosca. Ah, eu quero. Ai, que delícia. Marcel. Marcel. Marcel é o lobo. É, tinha que ser, né. Longo. É, aonde que ele fica fazendo a contagem, que eu não via. É, é só na tela dele, é na tela dele. Ah, tá. Só aparece pra ele. Não, não, não. Não, não. Meu Deus, que medo! Ai. Ô, Marcel, dá um uivado aí de lobo. Minha nota, senhora. Passei por ele, Jesus. Eu também passei, cara, que travou tudo, congelou me aqui tudo. Ei, ele tá tão em você, Felipe, ele tá tão em você. Ele tá tão em você. Eu aprendi uma estratégia maneira, cara. Meu Deus, eu fugi pelo vent. Que estratégia, Cacá. Ui, ui. É, Cacá, fala, por favor. Posso falar a estratégia pra poder matar todo mundo? Pode. Ué, fala? Só ficar clicando em matar toda hora. Ah, olha, por favor. Ah, óbvio, né, Cacá. Ah, merda! Ah, merda! Ah, chifre, 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 chifre. Ué, ai, ai, ai. Ensinar uma moral. Sabe, Cacá? Sabe jogar na moral? Não. Ah, é. Tá de hack? Vai, gente, corram do Marcel. Marcel, você tá onde? Porra. Corre, família, corre, família! Não, Samanta! Ai! Não, Samanta! Ah, velho, até acho que monga. Pessoal tá falando que tem sensor de proximidade com impostor, é verdade, esse bagulho vermelhinho do lado. Param isso ainda? Não. Sim. Quanto mais... Quanto mais... Esse fica laranja e vermelho. Aaaah. Aaaaah. Aaaaah. O pessoal falou pra trocar de mapa que esse é difícil se esconder, tá bom. Não bota... Só não bota aqueles dois andares que é impossível. Não, não, vou botar airship, pô. Cara. Você lembrou? É esse o de dois andares, pô. Não. Airship é o de dois andares. Não. Submerged, que é de dois andares. Mas aquele que a gente tinha a sala de reunião subindo a escada era o airship, né? É, mas aí não são dois andares, tem vários andares. Corre! Corre! Ui, 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 ui! E lá vai Marcel cor... Ah, eu ia narrar, mas eu não posso narrar, senão vou falar onde ele tá. Ah, narra, vai. Narra, narra assim qual lugar, vai, fala. Não, pô. Que que é isso, Ni? Ai não, mas morreu a Ni. Tá vendo? Te dê a chance de me salvar. E lá vai Marcel correndo por um lugar que eu não posso falar por onde ele tá correndo. Ele passa por cima, ele dribla de um lado para o outro pra matar o Cacá. Matou o Cacá! Caiu, presunto esticado no chão. Marcel continua correndo pelos corredores, mas eu não vou falar exatamente onde ele tá, porque seria covardia. Por favor, pessoa que tá viva, se esconde, sai daí. Mosca vai morrer, Mosca, morreu o Mosca mais uma vez. Tem mais duas pessoas vivas, o Vinha morreu mais uma vez também, agora só falta um. Só falta um, quatro segundos, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Olha, olha o Nulance! Uuuuuh! Caraca! Aí, a pessoa que sobrou entrou no vent na última hora, moleque. Moleque, olha o Nulance! Mitei. Foi o Bruno, o Bruno foi o que viveu. Mitei, tá? Mitei, deu, tá? Ai, Jesus. Meu Deus do céu de Bruno. Aí, só por causa disso, vamos se esconder num mapa novo. Dane-se. Ih! Que isso! Que se dane-se. Ai, quem tá se escondendo melhor xingue, né? Ô Wellington, chama teu Uber também já, Wellington, por favor. Ah, é. Ai, ufa é o Mosca. Mosca. Ah, não, logo eu, logo eu. Ufa. Vamos, que isso? Que lugar é esse? É um deserto? Alguém já jogou aqui? É a primeira vez que eu vejo isso tudo na minha vida. É o avião de Lost caído. É tipo Lost. É. Ih, eu não lembro como é que resolve... Tem umas téticas bizarras nesse mapa. Ok, consegui resolver uma. Ih, meu Deus, isso daqui é... Já peguei o apresuntado. Ah, filho do madraga! Eu fiz a tática do meu amigo aí, ó. Que ele falou aí, ó. Gente, que mapa é esse, véi? Tem muita coisa. É o mapa do fungo, isso aí. Tudo que é aí é fungo. Esse mapa é mais legal. Ahhhh. Que interessante. Bom, pelo menos as testes que estão intuitivas. Morreu Samanta! E o Mosca corre mais uma vez tentando matar todo mundo. Ele mata o Bruno, que estava simplesmente andando de um lado pro outro, junto ao assassino. E agora a Ni também passa por ele, mas a Ni não sabe pra onde ir. O Mosca também não sabe pra onde ir. O Mosca também não sabe pra onde ir. E ele tá no escuro. Ni morreu! O Mosca continua correndo pelos fungos. Ele passa por um cogumelo, ele simplesmente solta um peido. Ele solta mais um peido e simplesmente fica parecendo um peido rosa pelo jogo, pelo mapa. O Marcel tá perto. O Marcel, pelo amor de Deus, sai daí e corre. Vagabundo tá passando mal! Vemos mais uma fumaça rosa. Ah, meu Deus do céu, tem cristal vermelho também. Por que que tem essa fumaça peidorrenta? Eu não consegui entender ainda por que que ela dispara, mas ela dispara toda vez que ele passa. O Kaká passou do lado do Mosca, mas o Mosca não enxergou nada. Ele vai subindo a escada rumo ao cristal vermelho e a terra da Alice no País das Maravilhas. Olha isso daí, parece um cativeiro de gente sequestrada, tem um telescópio. Não há nada pra fazer, não há nada pra matar. Ele desce a escada, continua procurando. Passa pelas plantas carnívoras, tem um muro de prata. Ele não consegue encontrar ninguém, mas mais um peidinho. Mais um peidinho pra ver se ele encontra. Matou o Vitor! Aí a gente comemora. Passa pela mesa de emergência, entra no deserto, continua correndo. Passa pela fogueira, tem uma fogueira. Não sei por que se tá no deserto, por que que teria uma fogueira se o deserto já é quente pra cacete. Ele passa por mais uma mesa, passa por uma vendedora de refrigerante. Ele entra na caverna, não dá pra entrar na caverna. Tem uma porcaria de uma nave caída. Meu Deus do céu, o mapa não acaba nunca. Ele passa direto, tenta entrar na... Que que era aquilo, gente? Isso é uma pessoa, vai morrer. Ele pegou, ele pegou uma tirolesa ao contrário. Andou numa tirolesa ao contrário, ao invés de matar o Wellington. Eu não sei por que o Wellington simplesmente foi atrás pra poder morrer. O Wellington tem um desejo assassino, suicida claramente, ele quer morrer. Marcel foi de vala e o Wellington continua parado no mesmo lugar, tentando morrer de todas as formas. Por que que você tá fazendo isso? O Wellington para de ser burro, pelo amor de Deus. O Wellington, puta que pariu! Não! Moleque, o Wellington pisou muito. Não é possível! Foi muito bom. Eu desisto! Moleque, tu vai pegar te olhando sem querer. Eu vou. É impossível ganhar esse mapa. O Wellington ficou correndo atrás do Moscow e deixou o contrário! Eu tentei me sair. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Nããããããããããã. Felipe, tira a lanterna. Não, pô, eu como é que eu vou enxergar, galera. Que lanterna? Opa. Ganhamos. Só eu, mano. Quem conseguir ganhar nesse mapa não... É que pra nós tripulante tá ficando com a visão bem limitada, pô. É que pra nós tripulante tá ficando com a visão bem limitada, pô. Ah, o tripulante deveria ter visão cheia, né. Cheia, é ó, pô. Mas aí... Ah não, mas aí nesse mapa é impossível. É impossível. É impossível. Pô, só em minha defesa eu tava tentando me esconder e subir na tirolesa. Véu, eu... Pelo amor de Deus, Wellington, se você viu que o assassino subiu a tirolesa, o que que você faz? Assim, tipo assim, tem uma tirolesa. Então, calma aí, tem uma tirolesa. Então o objetivo no jogo é fugir do assassino. Aí o assassino vem na sua frente e sobe a tirolesa, o que que você faz? A primeira vez eu subi sem querer. Eu também. Ah, na segunda eu fui por querer então. Aí não, na segunda eu tava tentando descer, não deu tempo. Tá, vai lá chamar teu Uber. Beijos, fui. Beijo. Vamos voltar aqui agora, vamos na airship. Valeu. Vambora, airship... Pimpa. Airship, a night to fly. Eu aumentei a nossa lanterna, agora é ovinha, hein. Ai, papai. É ovinha. Vambora, gente. A gente já viu que por task não dá muito pra ganhar, né? Não, cara, a gente sempre ganha por task, é a task que faz a gente diminuir o tempo. É, pô. Gente, que loucura, task demais. Ó, essa aqui também é difícil de ganhar, hein. Mas cada vez que a gente faz uma task diminui aquele tempo lá em cima. Pô, nesse mapa aqui é a escolacha, acho que pra vocês é muito grande. Mas é menos pior. Ó, ó. Pronto. Morreu o Kaká. Já foi um. Ah, filha da peda! Que isso, cara? Filha da pimpa. Opa, tem mais um aqui. Que engraçado. Ah, gente, peraí, né? Cadê? Pô, mas esse mapa aqui é ingrato. Lascou. Eu tô com medo, sério. Olha, eu vinha correndo pelo banheiro agora. Ah, desculpa. Opa! Cara, nesse caso pra mim faz a melhor diferença. Sai daí, filha da mãe! Sai! Ai! Felipe me denunciou, mas não deu certo. Mesmo assim, matei. Caramba, quanta gente viva ainda. Na próxima eu vou aumentar a velocidade de todo mundo. Boa. Fica uma linguete agora, né, do lobisomem, né? É uma linguetinha. Parece o Venom. É, é o Venom. É a lingueta. Vai, Venom. Lingueta da Filipeta. Lingueta da Filipeta. Quem mais que vai vir pra cá que tem que chamar o Uber? É só. É, né? Tá. Pô, nesse mapa tem muito câncer. Uuuuuh. Eu não consigo chamar isso aqui, galera, como é que chama isso aqui? Olha, o Kleber conseguiu, corre, corre, Kleber, corre, Kleber, Kleber. Pô, matou de longe, hein. Tem arco e flecha essa porra? Ah, mano, tá matando de longe. Não tô não, tô colando. Tô colando colandinho. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui, tem tem, tem. Ah, não. Vem. Foi embora, já vazei, já vazei, já vazei, já vazei. Grama. 잡as. Ficou da fralda. Questionado jefão Caio. Dava da島. Um avião. Se liga agora nessa nossa... esqueci. Nova Onda. Caraca, que ódio desse eco. Vamo pirata e tenho um cabeção. Ôôôô! Meu Deus do céu. Vou navegar. 9, 8, vambora gente. Vamo ganhar. Vai começar os 50 segundos finais. Só falta eu? Cara... que ódio não, falta o arco. Só falta o arco. Bora, amor, acredito. Oi? A velocidade aumenta quando começa esse... esses cincudos finais. O impostor fica bem mais rápido. Sim. Pô, que legal. Fica mesmo. Vamo, amor, acredito, amor, vai. Corra, corram, corram, todos vocês... NÃO! O Bingola se foi. Foi eu, cara. Foi o Bingola, não. O Pacini tava parado ali, fazendo nada. Ah, é. Cara, parado é um negócio muito... Sai, vini, nini, sai, nini! Niii, sai, niii! Niii, peguei o Mosca, tava feliz já. Corriu Mosca no lugar. Eu tava vendo esses vídeos de barriguinho. Nii, você tem que ir na direção oposta da pessoa que quer te matar, Nii! Ai, um cê do... Aaaa! Ufa! Ufa! Sempre acreditei, amor. Ganhamos, ganhamos. Ufa! Tudo bem, peguei o Mosca, tô feliz. Pegou o quê? Que isso, meu filho? Tá achando que eu sou apresentado? Peraí, deixa eu avisar aqui a galera, peraí, peraí. É nóis. Lembrando, gente, que... A nossa loja só vai até o dia 31 de dezembro, pra quem quiser as camisetas da nossa coleção. E o espirro de pelúcia. Só vai agora até o dia 31 de dezembro. Passou o dia 31 de dezembro, acabou, não vai ter mais a nossa coleção, tá? Então, você entra em felipeneto.com.br, tá aparecendo aqui. Tem frete grátis pro Brasil todo, se você comprar um espirro mais uma camiseta, ou três camisetas ou mais, tá? É, pra você efetuar, é, compra fora do Brasil, se você for de Portugal, Estados Unidos ou México, é só você abrir o site. E aí, vai ter uma bandeira do Brasil lá no topo do site, você clica no que tá do lado, que é um globo. Aí, quando você clicar nesse globo, o site vai atualizar pra dólar e você vai poder comprar fora do Brasil, tá bom? É, lembrando também, o que mais que eu tenho que lembrar vocês? Que a gente vai sair de férias, que volta só em fevereiro, e que ano que vem vai ter muita coisa, inclusive quero que volte bastante essas lives aqui, tá? É, e basicamente é isso, gente. Obrigado por a gente ter chegado a 60 e... Ah, desculpa, 64, desculpa, 46 milhões de inscritos hoje, batemos esse número, tô muito feliz, muito obrigado. Vamo nos despedir. Muito obrigado, galera, por mais uma live. Valeu. Valeu, valeu. Nos vemos de novo. Valeu, Felipe. Ahn, olha aí no final eu e acariciando o peru aí. Ah, eu não tava vendo, peraí. Ah, é verdade, você tá acariciando, verdade. Que bonitinho. Peru de Natal, bonitinho. Por que que o peru tá notificado? Ele morde, hein, bonitinho. Ô Felipe, posso falar mais uma vez? O quê? É fogo na cuica, hein. Ah, muito obrigado. Valeu, gente. Qual? Valeu, gente. Que recado que eu te mandei aí? Que recado, mulher. Eu te mandei um WhatsApp, eu sou. Ah, tá, que na segunda-feira, às 7 da noite, vai ter uma retrospectiva do canal, que é um vídeo exclusivo pra membros, né, e vai passar em forma de live, não é isso? É isso aí, retrospectiva, dois vídeos pra membros do ano. Ah, beleza, segunda-feira, às 7 da noite, vai passar em forma de live no canal.